Fernanda Torres é uma atriz, escritora e diretora brasileira que nasceu no dia 15 de setembro de 1965, no Rio de Janeiro. Filha dos renomados atores Fernanda Montenegro e Fernando Torres, desde cedo ela foi inserida no mundo das artes e desenvolveu uma paixão pela atuação. Em 1986, Torres retornou para a carreira artística e estreou no cinema com o filme Eu Sei Que Vou Te Amar, dirigido por Arnaldo Jabor. A partir de então, sua carreira decolou e ela se tornou uma das atrizes mais renomadas e versáteis do Brasil. Ela trabalhou em diversas produções cinematográficas, como o Diário de um Confinado, 2020, Os Normais 2001, e Redentor, 2004, pelo qual recebeu diversos prêmios e reconhecimento internacional. Além do cinema, Fernanda Torres também se destacou na televisão, principalmente por sua participação nas séries normais 2001 a 2003, ao lado de seu marido, o ator Luiz Fernando Guimarães. A dupla protagonizou episódios hilariantes e conquistou o público brasileiro com seu humor inteligente e irreverente. Além de atuar, Fernanda Torres também é escritora. Em 2012, lançou seu primeiro livro, Fim, que foi muito bem recebido pela crítica e se tornou um best-seller no Brasil. O livro retrata a vida de um grupo de amigos na terceira idade, explorando temas como amor, morte e amizade. Ao longo de sua carreira, Fernanda Torres conquistou diversos prêmios, como o Grande Prêmio do Cinema Brasileiro, o Prêmio Apec e o Prêmio Shell. Sua atuação é marcada pela versatilidade, talento e dedicação aos personagens que interpreta. Sua contribuição para o cinema e a televisão brasileira é inegável, tendo-se tornado uma referência para gerações futuras de atores e atrizes. Sua atuação é marcada pela versatilidade, talento e atrizes.